Aí DJ Paulinho, manda ver meu mídia Dada boladão, baby, JS Tenta, tava de lado, cabelo indisfaçado Perfume importado e ela se aproximou Colou do lado, me pedi um cigarro Aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Te dá carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando, eu vou botrando Vai penetrando, vai penetrando Te dá carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando, eu fui empurrando Eu fui botrando, vai penetrando Vai penetrando, vai penetrando Eu fui empurrando, eu fui empurrando Eu fui empurrando, vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Dada a bola da rua, baby E quem? Paulinho? Esse sim faz a festa Tava vagilado, cabelo indisfaçado É fome importado e ela se aproximou Colou do lado, me pediu um cigarro Aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Dada a carinha que eu fui empurrando, eu fui empurrando, eu fui botrando Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Dada a carinha que eu fui empurrando, eu fui empurrando, eu fui botrando Eu fui empurrando